Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse daqui é mais um exercício da nossa nova série chamada Dúvidas de Alunos, aonde eu respondo as dúvidas e questões que os alunos dos cursos do Estuda Mais enviam na plataforma. Assim eu tiro as dúvidas do pessoal que faz os cursos do Estuda Mais e já de quebra ajudo os inscritos aqui do canal. Se você ainda não conhece os cursos do Estuda Mais, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube mesmo. Bom, escreva a expressão matemática da constante Kp dando as respectivas unidades dos seguintes equilíbrios em fase gasosa. E aqui a gente tem dois equilíbrios químicos e a gente vai precisar montar Kp para os dois. Pessoal, Kp tem essa fórmula aqui, é a pressão que a gente tem dos produtos sobre a pressão que a gente tem dos reagentes. É igual a fórmula que a gente tem praticamente ali do Kc, né? A diferença é que lá a gente usa colchete e aqui a gente está usando porque são todos gases. Uma forma de decorar, eu não gosto muito de macetinho não, mas é só você lembrar que é P sobre R, né? Porque a gente poderia dizer que é ponte sobre rio. É sempre produto sobre reagente porque a ponte sempre está em cima do rio. Então, produto sempre em cima de reagente. Facinho, não é de lembrar? Então, olha só, Kp, para o primeiro caso aqui, o que a gente tem? N2O4, gasoso, vamos corrigir. Ali não tem, mas aqui a gente vai colocar. Aí a gente está em equilíbrio com 2NO2. Aqui, do lado do N2O4, o que a gente tem são os nossos reagentes. Sempre o reagente está do lado esquerdo, tá? E do lado direito, a gente tem os produtos, tá? Aqui é produto, beleza. Então, ponte sobre rio, lembre-se, produto sobre o reagente. Quando eu for colocar na fórmula, como é que a gente vai fazer? Kp é igual à pressão que eu tenho do meu produto, que é o NO2. Observe que esse número 2 eu não coloco aqui na frente. Eu vou elevar ao coeficiente estequiométrico. Eu pego esse número 2 e jogo ele aqui em cima, tá? Elevado. Deixa eu só apagar esse risquinho que eu fiz. Aí, beleza. Agora, aqui embaixo vai ter a pressão do N2O4, que é o meu reagente, elevado ao seu coeficiente. Ah, professor, mas não tem nenhum coeficiente aqui na frente. Se não tem nada, é porque o coeficiente estequiométrico é o número 1. E qualquer coisa elevada ao número 1 é a própria coisa. Eu não preciso, então, elevar a 1, tá? Ele elevado a 1, aparecendo ou não aparecendo, dá na mesma. Então, aí está o primeiro Kp. Vamos fazer para o segundo caso, ó. É monóxido de carbono com oxigênio. Vamos lá. Letra B. CO mais O2, que vai fazer um equilíbrio químico com CO2. Isso mesmo, 2CO2, né? 2. Então, aqui tem que ter 2 também. Todos eles são gases. Como que vai ficar? Aqui eu tenho produto. Que produto? Viajou, professor? Acabou de falar reagente sempre do lado esquerdo e produto do lado direito. Produto. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Kp é igual à pressão do meu produto, que é o CO2, elevado ao quadrado, porque só existe o número 2 aqui. Agora, lá nos reagentes a gente tem 2. Então, vai ficar a pressão do monóxido de carbono elevado ao quadrado, porque tem um coeficiente estequiométrico 2, multiplicado pela pressão do O2 elevado a 1. Então, eu não preciso colocar, que é o coeficiente estequiométrico que a gente vai ter ali para o oxigênio. Então, essa é a resposta da letra B. E essa daqui vai ficar sendo como a resposta da nossa letra A. Que eu esqueci de marcar ali, que é a letra A. Mas, basicamente, é isso. Aqui a gente terminou a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber todas as novidades do canal Estuda Mais. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.